E fala galera, tá conversando mais um vídeo para o PES 2021 Mobile E se você não é inscrito ainda nesse canal e não quer perder nenhuma informação sobre o PES 2021 Mobile Já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JLSports, é o meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Caras, a Konami soltou o trailer de lançamento oficial do EFootball PES 2021 Season Update E nele temos uma revelação top demais Para quem achava que os Iconic Momentos de Messi e Cristiano Ronaldo não vinham para o Mobile É mano, parece que esse trailer deu indícios de que isso realmente vai acontecer Eles vão vir para o Mobile, mano Ah mano, vocês não vão poder dizer que eles não vêm para o Mobile Porque eu já vou mostrar para vocês o porquê, cara Fica de olho que eu já vou mostrar para vocês aí E também a Konami vai trazer uma campanha de bônus de veterano, entre aspas, para o PES 2020 Mobile Que eu já vou mostrar para vocês como participar também Então já chega deixando o like, bora para o vídeo Mas antes da gente começar o nosso vídeo eu quero dar um recadinho para você Se liga só Sem mais enrolações agora, bora para o nosso vídeo Bom galera, primeiramente eu quero falar para vocês sobre a campanha de bônus de veterano JL, como assim bônus de veterano? Se você não sabe, no console a galera que é mais antiga ganhou alguns jogadores Devido que eles perdem os jogadores de uma temporada para outra E aqui a gente do Mobile vai ser, digamos assim, um atrativozinho a mais para jogar essa nova temporada Então a Konami vai fazer para vocês essa promoção aí Que é a promoção, vincule seus dados para obter moedas MyClub e um empresário especial Não é muita coisa, tá? Pois se você vincular os dados com o Konami ID Você ganha 250 moedas Então se você vincular agora, se você não vinculou ainda Se você vincular agora com o Konami ID Você vai conseguir 250 moedas Mais 100 moedas que a Konami vai te dar E ainda um empresário legend É isso mesmo Eles vão ali realizar uma campanha, tá? Que o PES 2021 Mobile vai ser lançado em outubro Eles já estão falando aí Vincule os dados E é uma ótima forma de garantir que o processo de transferência ocorra sem problemas E você também garante para recuperar sua conta Se acontecer alguma coisa com o seu dispositivo Como incentivo para vincular os dados pelo Konami ID e Google Play, tá? Durante o período da promoção você receberá um empresário especial Que garante a contratação de uma lenda do futebol E você também pode ganhar 100 moedas Caras, quem vincula pelo Google Play geralmente não ganha nada E agora você vai ganhar 100 moedas Quem vincula pelo Konami ID ganha 250 moedas Mais 100 moedas, 350 moedas Ou seja, já dá uma ajuda, né? Então, mano, o período é o seguinte Vai estar disponível até dia 7 do 10 às 23h59 Beleza? Os prêmios serão distribuídos em 3 fases diferentes Durante as próximas manutenções Na quinta-feira do dia 17 do 9 já vem 50 moedas Na outra quinta-feira do dia 1 do 10 vem mais 50 moedas E na última fase, dia 8 do 10 Vem aí, cara, um empresário especial Para você contratar um Legend, beleza? A gente não sabe como é que vai ser empresário Mas vai ser um Legend gratuito É um empresário que garante um Legend Quem sabe não venha um Ronaldinho aí nessa box, né, pessoal? Vamos torcer Então, caras, tá aí Então você pode vincular os seus dados da seguinte forma Se você ainda não vinculou, né, mano? Então, caras, vamos dar uma olhada aqui Eu vou mostrar para vocês como vincular pela Google Play E se você quiser saber como vincular pelo Konami ID Que é um pouco mais complicado Dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima no card, tá? Dá uma olhada aí Que você vai ver como vincular, como criar Konami ID Como fazer tudo isso aí Para poder ganhar mais moedas Então, mano, você vem aqui em Extras, tá? Você vem aqui, ó, em Suporte, tá certo? E você vem aqui em Vincular Dados, ó E aí é fácil demais Aí você escolhe Como eu já estou vinculado com o Google Play e Konami ID Não preciso fazer mais nada Para vincular com o Google Play É só tocar em Google Play A conta que você estiver usando da Google Play Ela vai vincular automaticamente no seu jogo, tá bom? Automático, é automático Aí você não perde mais É só quando você mudar para outro smartphone Colocar lá o e-mail e senha que você usa da Google Play E pronto Aí você vem em Transferência de Dados na página principal Que eu já vou mostrar para vocês também como é fácil, tá? E aí você vai usar usando o Konami ID ou o Google Play Se você quiser usar o Konami ID, como eu falei para vocês Dá uma olhada no card aí, tá? Que é mais difícil um pouco para vincular com o Konami ID, tá? Não é tão fácil não Porque você vai precisar criar um Konami ID Após criar o Konami ID, aí fica fácil, tá? Porque é o seguinte Você toca aqui em Verificar a sua Konami ID Vai levar vocês para uma página Que eu já vou mostrar para vocês também como é essa página, tá? Vou entrar aqui na minha outra conta aqui, ó Vocês vão ver que é fácil demais Não tem burocracia, não tem dificuldade Vamos entrar aqui e vocês vão ver como é fácil, ó Olha só, estou entrando E a gente vai lá naquela tela inicial, tá? Ali é onde você transfere seus dados Nessa tela que eu estava É onde você vincula seus dados Nessa tela inicial aqui É onde você transfere seus dados Você vem nessa bolinha ali, ó Está vendo a bolinha ali no canto Onde tem três tracinhos? Você toca nela Vai lá em Transferir Dados, tá? Se você logou, vinculou com o Google Play Você toca em Conta Conectada no Google Play Quando você fizer isso Automaticamente vai aparecer uma bolinha girando E vai dizer Dados vinculados com sucesso pelo Google Play É só voltar para a tela principal, tá? E aí você já vai estar com a sua conta transferida Para qualquer smartphone, tá bom? Então, mano Se você perdeu a conta Se você apagou o jogo sem querer Ou alguma coisa Mas estava vinculado pela Google Play Ou pelo Konami ID É assim que você faz para transferir seus dados Para outro smartphone, entenderam? Não entra, pelo amor de Deus No jogo Antes de fazer isso Porque senão você pode apagar seus dados E colocar um dado novo Por cima dos dados antigos E aí já era Meu parceiro Entendeu? Então, toma cuidado nisso aí Para transferir com a conta conectada do Konami ID É muito fácil Criou o Konami ID? Viu o vídeo de como criar o Konami ID? Não viu? Está no card aqui em cima Já falei para vocês Então você toca aí, ó Transferir com o Konami ID Vai pedir para você abrir o navegador, tá? Nesse navegador que ela vai abrir Ela vai abrir uma página da Konami Nessa página da Konami vai ter assim, ó Usuários que registraram o e-mail Ou app da Konami Você toca aqui Nesse botãozão vermelho E aqui você vai colocar O seu Konami ID que você criou Seu e-mail e senha, né? No caso você vai colocar O seu e-mail e a sua senha Por exemplo Se eu criei o Konami ID usando minha conta do Gmail Então eu coloco o meu Gmail aqui E a minha senha que eu criei lá no Konami ID E pronto Aí depois eu toco em iniciar a sessão Assim que eu toco em iniciar a sessão Ele volta para o jogo Inicia a sessão E começa E diz que a conta foi vinculada com sucesso E aí eu posso transferir os dados também Para qualquer outro smartphone Beleza, pessoal? Entenderam como é? Então, nesse momento não vai dar certo Por quê? Porque eu to cancelando, ó Tá vendo? Deu falha na transferência Então, aqui é o processo Para transferir os dados Se por acaso você vai trocar de smartphone Se por acaso você quiser Passar sua conta para outro celular Aqui é o processo para transferir dados Fácil demais, né, pessoal? E agora vamos para a notícia Sobre o PES 2021 Mobile Top demais Que tem relação exclusiva Com o lançamento do 21 Season Update E também com os Iconic Moments do Messi, cara Isso mesmo Iconic Moments do Messi Vários, meu parceiro Então, dá uma sacada só Bom, pessoal Como todos vocês sabem A Konami lançou nesta terça-feira, dia 15 A partir da meia-noite O E-Football PES 2021 Season Update A gente fez uma live de transmissão E foi um sucesso Muito obrigado, inclusive A todos que participaram E provavelmente estarei transmitindo também Com a minha conta da Steam Para abrir os nossos Iconic Moments Para ver quais serão os Iconic Moments Que vamos ganhar Então, pessoal Ela também soltou um trailer de lançamento Para esse E-Football PES 2021 Season Update E nele uma coisa interessante Aqui mostra exclusivamente o Messi, tá? Gira em torno praticamente do Messi Mas eu quero falar uma coisa Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui Que vai acontecer Que é o que, mano? Vários Iconic Moments do Messi, cara Vários Iconic Moments do Messi A Konami já revelou isso Teremos mais de 4 Iconic Moments do Messi Teremos 5, na verdade E vocês vão conferir isso agora na prática, mano Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque a Konami está mostrando aí, ó Inclusive, tá? Tem vários Iconic Moments do Messi Tem um Iconic Moments do Messi Que ele perde a chuteira na hora que ele sobe de cabeça Tem um Iconic Moments do Messi Que ele tira a camisa Se eu não me engano foi no Santiago Bernabeu Que ele fez gol lá Então, mano, olha só 5 Iconic Moments do Messi Ó, nesse momento Ela já mostra o primeiro Que é esse Que todo mundo ganhou Que comprou a versão do Barcelona Edition Depois tem um Messi Que tira a chuteira Olha lá Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês Olha lá Depois tem um Messi Que tira a chuteira Outra série do Iconic Moments Eu chamo de Messi's Iconic Moments Messi's Iconic Moments Ou Séries Iconic do Messi Pode ser também E aí, mano Tá vendo aí, ó E também tem essa outra Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês Dessa Eu não lembro Se você lembra Deixa aí embaixo nos comentários Mas sim, cara E isso significa o quê, Jotá? Porque tu tá mostrando isso para a gente Se isso é para console Não, pessoal Como vocês estão vendo Essas séries Iconic Moments Devem vir para o mobile Provavelmente Para a gente adquirir Por empresário Como vocês estão vendo Temos vários Iconic Moments do Messi Então eles serão incluídos aqui, mano Eles serão incluídos no jogo Para a gente comprar Para a gente contratar E sim A Konami acabou de confirmar isso E provavelmente vai acontecer A mesma coisa com o Cristiano Ronaldo Também teremos aquela versão Iconic dele Eu não sei se elas vão trazer Outras versões Iconics Do Cristiano Ronaldo Mas seria bem interessante também fazer isso Mas tá aí Com o Messi Outra versão do Messi aí Bem top E a última Aqui o Messi levanta a camisa Eu não sei Não tenho certeza Mas eu acho que essa daí Foi no Santiago Bernabéu Quando ele fez o gol, né? Que até a torcida do Real Aplaudiu o Messi Eu não tenho certeza Deixa aí embaixo nos comentários Quando foi Porque eu tô meio A minha memória tá meio falha Mas tá aí, cara Esse foi o trailer de lançamento E a Konami Praticamente Ela focou no Messi Ela disse Messi, você é nosso Não interessa pra onde você vai Se é do Barcelona Se é do Manchester Se é do Chelsea Pra onde você vai Você é o Messi contra todos Como vocês estão vendo aqui, ó Todos os times parceiros, né? Que a Konami tem Contra o Messi, mano Então ela falou assim Messi, você é o cara Ela falou assim, né? Nesse trailer aqui Então, mano É isso, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Tá aparecendo o logo do canal Aqui em cima da minha cabeça Para mais notícias e informações Sobre PES 2021 Mobile É aqui Então, eu vou ficando por aqui, pessoal Eu fui Até a próxima Valeu demais